Vou brincar pela matina, soldados de madrugada e busca terça platina Aqui és bem recebido, somos da paz, igualdade, verdade e compromisso Ei, onde eu me encontro, noutro ponto, bem distante, bem certo O incorreto é ser correto, com quem se afasta eu dou perto Quem é próximo logo é lógico, as come e quem só critica o pódio É para quem luta e a luta ganha-se com vida, alegria depois da dor, sem dor Nada é merecido, prefiro viver sem nada e do nada reconhecido Vencido, só quem desiste, se desistes não amas visto Se o rap não fosse moda, será que fazias isto? Não há coisa mais pura que um puro escrever por gosto Se sentes, ouve comigo, se não sentes, ouve de novo Repete, reflete, para, repara que não são vibes Eu estou rap, não bato, escuto o que eu bato, são exes pipes Os putos andam vendados, vendidos à pala de putos Sentimos, queria um brinquedo, agora queimam bagulho Mortalhas, noites e tudo, tenho medo de ter uma cria Um receio que me atormenta, amazei de tê-la um dia Até ela pinto com gosto, para no fim recordá-la Mas gostos, mudou com o time, prode, então faça a mala Eu me encontro, noutro ponto, bem distante, bem certo O pódio é para quem luta e a luta ganha-se do verso A fábrica pela matina Soldados de madrugada, em busca dessa platina Aqui és bem recebido, somos da paz, igualdade, verdade e compromisso A fábrica pela matina Soldados de madrugada, em busca dessa platina Aqui és bem recebido, somos da paz, igualdade, verdade e compromisso Parto segredos de uma vida que não vai nem a meio Meio dividido com o que penso, o que faço e o que não vejo Desejo, vontade e querer, para viver é perfeito Nunca esquecem das marcas internas no lado esquerdo do peito Meto os pontos no sítio, para o sítio ficar no ponto Se há times que não apareço, sabes o ponto de encontro O spot onde eu me escondo, a zona é o meu conforto Por enquanto estou por aqui, só saio quando estiver pronto Outono, de imensas voltas, insónias chegam no escuro Vivemos para aprendermos, morremos sem saber tudo Eu lembro que sigo a regra e a regra é quebrá-las todas Sou puto, mas sou astuto, sem medo de fazer escolhas Estou na luta, a fábrica pela matina Soldados de madrugada, em busca dessa platina Estou na luta, a fábrica pela matina Soldados de madrugada, em busca dessa platina A fábrica pela matina Soldados de madrugada, em busca dessa platina A guias bem recebidos, somos da paz Igualdade, verdade e compromisso A fábrica pela matina Soldados de madrugada, em busca dessa platina A guias bem recebidos, somos da paz Igualdade, verdade e compromisso A fábrica pela matina Soldados de madrugada, em busca dessa platina A guias bem recebidos, somos da paz A fábrica pela matina Guias bem recebido, somos da paz, igualdade, verdade e compromisso Natura Lua